Na Klabin, estamos sempre de olho no futuro e nos preparamos para ele investindo e inovando, sempre em busca das melhores soluções para os nossos clientes, aliando produtividade à sustentabilidade. Começamos este ano celebrando as conquistas de 2022, quando atingimos resultados recordes após concluirmos mais um período de sólido desempenho em todos os nossos negócios. Os números do quarto trimestre de 2022 demonstram a capacidade da Klabin de aliar crescimento à sólida criação de valor. A receita líquida e o EBITDA ajustado nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 registraram forte desempenho. O destaque, novamente, ficou com o negócio de celulose, que alcançou EBITDA de mais de R$ 1 bilhão no período, como resultado do portfólio diversificado de fibras e da flexibilidade do mix de vendas entre geografias. No ano de 2022, atingimos resultados recordes. A receita líquida cresceu 22% em relação a 2021, fruto do nosso modelo de negócios integrado, diversificado e flexível. O EBITDA ajustado registrou aumento pelo 13º ano consecutivo, mais um importante marco para a história da companhia. O indicador fechou o ano em mais de R$ 7,8 bilhões. No período, ainda foram distribuídos mais de R$ 1,6 bilhão em proventos, em linha com a política de dividendos da empresa. Ao longo de 2022, investimos mais de R$ 5,8 bilhões, considerando os investimentos em manutenção e os projetos de expansão, que reforçam a visão de longo prazo da companhia, como o Projeto Puma 2, o Projeto Figueira, o Projeto Horizonte e a construção do terminal no porto de Paranaguá. E por falar em Puma 2, as obras da MP28 seguem a todo vapor. Com o início de operação previsto para o segundo trimestre deste ano, a Klabin ampliará sua capacidade produtiva de papel cartão, abastecendo um mercado que segue em crescimento. Em nossa trajetória de mais de 120 anos, entendemos que o futuro também se constrói a partir da conservação do nosso planeta. Assim, a sustentabilidade segue presente em tudo o que fazemos. Em dezembro, fomos reconhecidos novamente pelo CDP, como a única empresa latino-americana a fazer parte da AAA List, conquistando a categoria A para os programas de mudanças climáticas, segurança hídrica e florestas. Estamos pelo décimo ano consecutivo no EASY da B3 e também renovamos a nossa participação no índice Dow Jones de Sustentabilidade, integrando a carteira mundial. O reconhecimento também é percebido do mercado financeiro. Em 2022, ultrapassamos a marca de mais de 400 mil pessoas físicas investindo na Klabin, um marco que demonstra a confiança dos acionistas na companhia. E é com esse sentimento que seguimos comprometidos em atender as demandas da sociedade, prontos para construirmos juntos um futuro melhor para todos. Vamos nessa? Obrigado. 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 Obrigado.